E aí pessoal, hoje aqui ó, as comportas do quilômetro 53, canal Riacho Seco, foi aberto. Vamos olhar lá, mostrando lá pra vocês, tá aqui, quilômetro 53, transposição do Rio São Francisco, tá aqui ó, as comportas abertas, quem não é inscrito no canal, se inscreva aí pra ajudar, dá aquele joinha, olha aí como é que tá. Com portas abertas, o quilômetro 53, hoje, dia 9 de fevereiro de 2022, as comportas aqui do Riacho Seco foram abertas, e as águas estão indo em direção ao Rio Salgado e a Sud do Castanhão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, tá aqui pra vocês verem, as águas aí ó, entrando para as comportas, que já está aberta, bastante água, toda essa água aqui tá indo para o Riacho Seco, a Sud do Castanhão, Rio Salgado, né, Riacho Seco, Rio Salgado e a Sud do Castanhão. Tá aqui, ali é o Emboc, agora vamos olhar lá a saída das águas aqui do quilômetro 53, vamos lá olhar a saída, quero ir com vocês até lá pra mostrar. Oi! Agora nós estamos descendo até aqui na saída, acompanha aí comigo aqui a saída das comportas. Tá aqui a saída, olha a força da água, muita água mesmo, força, chega treme aqui a base, olha aí ó. Muita água pessoal aqui, aqui é a saída das comportas do CAQ quilômetro 53, Riacho Seco hoje, às nove e meia da manhã, abriram-se as comportas do CAQ quilômetro 53, tá aí toda essa água, indo para o Riacho Seco, Rio Salgado e a Sud do Castanhão. Muita água mesmo, olha que lindo, água limpa, transparente, água do São Francisco, aqui no Ceará. Tchau, tchau.